Música O pavilhão do bairro Grale Azul ficou assim lotado na noite de ontem, tudo por conta da cerimônia de formatura de mais uma turma de alunos que participaram do projeto Expresso da Cidadania, desenvolvido pelo Instituto Prosdóximo Guerra, com apoio das empresas mantenedoras. E mais que o sucesso de público, o importante é saber que as pessoas estão reconhecendo nisso uma grande oportunidade. E oportunizar coisas diferentes, uma possibilidade de uma vida diferente para as pessoas, isso é a satisfação maior, é o grande filão e é o grande quinhão do Instituto Prosdóximo Guerra, que faz a sua parcela, ínfima, é bem verdade, mas faz a sua parcela de responsabilidade social. Quase 1.500 crianças é um número que nós consideramos bastante expressivo no dia a dia, na convivência com as nossas famílias, com nossos monitores, e isso nos tem reenchido de satisfação e de orgulho. Antes do pronunciamento das autoridades, foram apresentadas peças culturais pelos alunos do Instituto. Música Durante a cerimônia, 77 alunos que participaram desta etapa do projeto de inclusão digital, receberam seus diplomas. Uma bela formatura, uma bela noite, estamos muito felizes aqui no Gralha Azul, afinal de contas, é um bairro da Zona Sul de Pato Branco, que é a Casa das Sementes Guerra, o berço do nosso Instituto. Então, com certeza absoluta, mais uma noite de comemoração, de festa, porque é uma conquista. Quando você realiza um trabalho formando mais de 77 alunos, num bairro desse, num espaço de tempo tão curto, é uma vitória enorme. Estamos contribuindo para a sociedade, levando informação, levando cultura, levando aprendizado, levando educação, o acesso à informática, porque, afinal de contas, fala-se tanto em analfabetismo. E nós sabemos da revolução digital que acontece em todo o mundo e da importância de nós combatermos o analfabetismo digital. E na noite de hoje, estamos comemorando mais um ponto, mais uma vitória, nesta grande luta por essa causa justa. Eu acho que hoje, no mundo moderno, ninguém mais vive sem um computador. Muitas pessoas olhavam para ele, quando é que eu posso ligar, ver, trabalhar com um deles. Muitas pessoas não têm posses, não têm condições de pagar um curso. Essa inclusão digital que é patrocinada pelo Instituto, faz com que essas pessoas, e dá para olhar nos olhos delas, a alegria que sente. Então, para nós, estamos na sexta, sétima com uma privada que foram feitas, que foi lá na Fundabem. Talvez, sejam necessários umas centenas dessas, para que todas as pessoas tenham inclusão digital. Eu penso que, depois de nós passarmos pelos bairros da cidade, no interior, possamos deslocar o ônibus também para as cidades vizinhas, que estão ansiosas para ter a instrução. Os alunos que participaram das aulas, ressaltaram a importância de participar de um projeto como este, de qualidade e sem custo algum. Um curso completo que nem os particulares podiam considerar, porque os particulares, mesmo assim, não seriam completo que nem foi esse. Então, pouco tempo. O professor também ajudou bastante, ele explicava bem, a gente podia entender bem certinho. A minha mãe deixou eu ir participada e eu sempre quis ir em um curso de informática. E aprendeu muito? Muito. Aprendi entrando na internet, fazer várias coisas. Eu gostei quando a prova, eu gostei. Além de eu ter errado só um pouco, mas ainda eu gostei bastante da parte que ele ensinava, que ele explicava bem. Além disso, eu ganhei um computador, eu vou poder usar o que eu aprendi nesse curso e o professor também é muito bom.